Estamos no século XXI. Ninguém duvida que está se vivendo a era da pós-modernidade, um nome atual. Tudo muda, tudo transforma, todo mundo está vivendo num mundo chamado mundo global, onde todas as pessoas se comunicam, as relações são chamadas até líquidas e tal. Mas, com todos esses avanços e modernidades que a gente vai se acostumando, a internet nos deixa isso muito, muito presente, essas redes sociais. Mas, quando se pensa, quando se fala em família, o que vem? Qual é a foto que vem? Num casamento, de uma noiva vestida de branco, símbolo de virgindade, sendo conduzida pelo pai, entregue para o marido, até que a morte separe, para crescer e multiplicar. Depois disso, o que vem? Vem, a foto do homem, do pai, da mãe, claro que o homem mais alto, né? Dois filhinhos, um menininho, uma menina, e na foto o que aparece? Um menino brincando de bola, um menino de boneca, a mãe com a panelinha e o pai com o jornal. A gente olha essa foto, fizer essa foto, não combina com o dia de hoje, mas ainda é a foto da ideia da família. Quando este modelo, olha, não é mais o modelo, não é mais a família. Se isso foi, olha, foi lá do começo do século passado, se tanto. A lei até dizia que o casamento era indissolúvel, mentira, nunca foi. Os casamentos acabam. Não adianta jurar. Na igreja, não adianta a lei dizer que era indissolúvel. Nunca foi. As pessoas saem das relações porque as relações acabam. E se está ruim, tem mesmo que sair. E construir outros vínculos, outras formas de família. Enfim, tratar de ser filhos. Esta ideia hoje de família, e se nós olharmos ao nosso de redor, vamos fazer assim, vamos olhar para a nossa família. Será que a nossa família também responde exclusivamente àquele modelinho? Será que todo mundo que a gente se rodeia é assim? É uma relação decorrente dos sagrados laços do matrimônio, casados para sempre. Ninguém se separou, ninguém viveu com outro, ninguém viveu com o filho do outro. Esta é uma realidade que nós começamos a conviver. Tanto que, ó, mudou, já mudou de nome. Não se fala nem em família, se fala em famílias. Assim, no conceito plural. Já estava lá na Constituição Federal, lá de 88. E família é o casamento. A família também é união estável. Família também é chamada família monoparental, um dos pais com seus filhos. E a legislação veio trazendo isso. Claro que sempre seguindo o que vinha a jurisprudência dizer. Ou seja, família é este novo modelo. Um novo modelo mais pluralizado. Se o conceito antes estava ligado com a ideia do casamento, hoje em dia, onde é que está a origem? Se não tem mais casamento, se casamento não é exclusivamente para procriação, dá para procriar sem casar, para reunião estável, dá para ter uma família sem vínculo de ordem sexual, famílias monoparentais, não tem, nem pode ter. Onde é que está o conceito de família? Um conceito novo. Trazido muito pelo IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Família é uma relação de afeto. A Lei Maria da Penha até veio dizer isso. Veio pegar este conceito que começou a se construir, se começou a se falar em afetividade, se começou a se falar em filiação socioafetiva, até em dano afetivo, abandono afetivo. Hoje em dia, o afeto entrou dentro do sistema jurídico, é digno da tutela jurídica. Aliás, é o que eu tenho no meu site, o afeto é uma realidade digna de tutela. Nesse novo modelo, desse novo conceito, que se descola daquele modelo convencional, daquela fotinho, e cujo conceito está na lei, está nessa atual sociedade, onde as pessoas buscam seus pontos de realização, de gratificação, de viver bem, se não dá em uma relação, se é da relação, entra em outra relação, ou vive sem relação nenhuma, um direito que as pessoas têm, ainda que o direito nunca foi muito assegurado, né, homem se ficar sozinho, nossa, todo mundo é gay, mulher se ficar sozinha, fuxa, sobrou, ninguém quis, né, parece que não caiu uma opção livre das pessoas. Mas isso mudou. Mudou até que ponto? Mudou a sociedade, mudou a Constituição Federal, mudou o Código Civil. Até onde foram essas mudanças? Até onde nós conseguimos acompanhar essas mudanças? Como toda mudança gera, num primeiro momento, sei lá, um certo desconforto, enfim, como aconteceu com o desquite, com as mulheres desquitadas, com a união estável. E será que todo mundo assim, não? Mas ainda é aquele modelo convencional, tem que ser um homem e uma mulher, porque isso tem capacidade de procreativo. Então, se fugir do modelo homem-mulher, não é família. Como se não existissem vínculos afetivos entre pessoas do mesmo sexo, uniões homossexuais, algo. Olha, fruto de tanto preconceito, de tanta discriminação, eu até não sei muito por quê. Parece que seria porque eles não conseguem procriar. Bom, então, se não consegue procriar, então não pode ter filho. Então, se não pode ter filho, não é família. Bom, então, quem não quer ter filho, então não pode constituir uma família. Quem não pode ter filho, também não tem. E nós temos que tirar a ideia de que família é só com essas sinalidades de natureza procriativa. Não, é muito mais de natureza afetiva. E nesse conceito atual de família, não dá mais pra deixar fora as uniões de pessoas do mesmo sexo. Que pra quebrar um pouco essa ideia preconceituosa, união homossexual, sexo, 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 as pessoas enxergam, sabe, pessoas do mesmo sexo. Olha, nem sendo um par, parecendo ser um par, né? As pessoas já estigmatizam, nossa, parece que só enxergam as pessoas fazendo sexo. E bom, e tem quem ache do direito de ser o juiz, ser o executor e fazer o que quiser. Se arvora no direito de bater, de matar, gente de arrancar a orelha, a mordida, porque acha que alguém é homossexual. Então, se eu não aceito pra mim, isso também não pode servir pro outro. Isso só tem um nome, discriminação, sabe, esse ódio tem um nome, homofobia. E é algo, olha, que nós temos que aprender a conviver dentro dessa nova sociedade. Foi enxergando essa realidade que fui magistrada há tantos anos, convivendo, trabalhando com direito de família. E dei conta de que, bom, esses relacionamentos que existem, que tem como origem um vínculo de afeto, é que eu chamei de uniões homoafetivas. Essa expressão, às vezes, até um pouco questionada, parece que eu estaria assim, dessexualizando as relações, e dizer que é só afeto. Não, não é só afeto, é que nem as relações heterossexuais. Elas não são só de ordem sexual, sabe? Mas, às vezes, mudando as palavras, a gente consegue mudar até comportamentos, né? E acabar até crenças. E foi cunhando essa nova expressão, uniões homoafetivas, é que, ao longo de uma década, comecei lá no Rio Grande do Sul, quanto magistrada, a buscar o reconhecimento dessas uniões no âmbito do dia de família, porque eles são, sim, uma entidade familiar. Tem todos aqueles comprometimentos, aquela responsabilidade, aquelas trocas, embaralhamento de vida e de papéis, e não dá para dizer, em primeiro lugar, que não existe, ou que isso não gera consequência jurídica nenhuma. Não ver. Olha, não tem forma mais perversa de punir. É condenar a invisibilidade. E essa tendência de rejeitar o... Tem até a música que diz, né? Afasto de mim o que não conheço, sabe? Será que dentro da nossa sociedade moderna ainda cabe esse tipo de comportamento? E, durante esta década, olha, eu comecei falando, escrevendo, buscando que fosse reconhecido de que essas uniões precisam estar ao abrigo de direito de família, ou seja, elas formam, sim, uma entidade familiar. Porque as uniões acabam, tanto heterossexuais como homossexuais. E o que que acontece? Bom, quando acaba uma união heterossexual, sopra obrigações, obrigação até de pagar alimentos de um para o outro, se um não pode e o outro pode pagar, ainda não entrou no mercado de trabalho, bens que foram comprados se dividem. Sempre houve o comprometimento de ambos para a sua constituição, então tem que dividir, não, isso aí é causa de enriquecimento sem causa. E se morre um. Bom, o outro, como sobrevivente, que é no casamento, que é fora do casamento na união estável, bom, tem que ter direitos. A lei é segura, no direito das sucessões, que chama direito real de habitação, ou seja, o sobrevivente tem que continuar morando na casa, que é a casa da família. Não vai para a rua mesmo, que eventualmente isso bem fique para os herdeiros. Mas o conge tem esse direito. Tem também direito à herança, se não tiver, ou descendentes, filhos, ou não tiver ascendentes, pais. Isto é o direito sucessório. Será que pelo fato de o par ser constituído por pessoas do mesmo sexo, que viveram juntos durante muitos anos, nos construir um patrimônio, com todo esse comprometimento, que muitas vezes a família nunca teve nenhum tipo de consideração, não convivia até, rejeitava muito. Será que é possível, por este medo que se tem, pela resistência que se tem, dizer que por não ser uma família, por não ser heterossexual, se separa, não tem nada, e se morre, não tem nada, não vai ganhar nenhuma pensão previdenciária, não vai ganhar metade que seja dos bens adquiridos. Se não vai para o companheiro, para a companheira sobrevivência, sabe para quem que vai? Pode ir para primo, pode ir para o Estado, com uma herança sem dono. E será que nós conseguimos conviver com essa injustiça? Isto foi o que, bem recente, o Supremo Tribunal Federal disse, ele preencheu este buraco da nossa lei, buraco, olha, fruto de um preconceito perverso do nosso legislador, que tem medo de não ser reeleito, que tem medo de ser chamado de homossexual, não sei porquê, mas não tem lei. Agora, não tem lei não quer dizer que não tem direito. E a justiça veio reconhecendo direitos, nessa última década, a ponto de que agora o Supremo diz que sim, que as uniões, ou uma afetiva, desvisou esse termo, e eu juro que eu fiquei muito feliz com isso, são sim uma entidade familiar, merecem o reconhecimento de Estado, merecem ser inseridas no âmbito do direito de família, os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Bia de consequência, pode ter filhos, não pode conceber filhos, pode, hoje em dia tem essas modernas técnicas de reprodução assistida, também pode adotar, tem tanta criança em abrigo nossa, não tem o porquê as crianças permanecerem lá e não terem um lado onde serão amadas. Achar que são famílias que não pode, tem heterossexuais que não pode adotar, não passa uns testes, homossexual também vai ter, mas fazendo, sendo habilitados, nada justifica deixá-los no abrigo. E também pode casar. Casar? Todo mundo fica, por quê? Porque essa ideia de casamento, não, o que é o casamento? Vai lá, assina o papel, assume compromissos, no fundo, é isso que as pessoas fazem, nos vínculos afetivos. As pessoas se comprometem. E quase a frase de Santê Zuperi que diz, você é responsável por aquilo que cativa-se, essa responsabilidade tem que gerar consequências. E às vezes somos nós. Nós é que temos que ter essa responsabilidade de enxergar a realidade da vida como ela é, e não tentar encobrir, tentar se escudar em dificuldades, resistências, enfim, preconceitos, e deixar de reconhecer pessoas, cidadãos, inseri-los no âmbito da proteção do Estado, simplesmente por gostarem de uma maneira diferente, que a maioria gosta. Será que alguém merece isso porque é um homossexual, porque tem um vínculo com uma pessoa do mesmo sexo? Tem gente que gosta de gente alta, tem gente que gosta de gente baixa, tem gente que gosta de louro, tem gente que gosta de moreno, de olho azul, olho verde. Olha, no fundo não tem diferença. O que nós temos é que na vida aprender a conviver com a diferença, acabar com essa perversa discriminação e ver que as pessoas têm mesmo é direito de amar.